Aí ó, chegou, Playway A Drandona de Salvador DJ Bateia, o DJ do momento Playway Explanjo 2015 Mas essa mina enlouquece muita gente É uma piaça, não estou aguentando mais Mas essa mina enlouquece muita gente É uma piaça, não estou aguentando mais Quando ela balança, balança, balança Concentra, descansa Balança, balança Concentra, descansa Super deliciante Concentra, descansa Balança, balança É muita onda Que tentação Eu não consigo segurar essa pressão Mas quero ver Se você aguenta Trinta segundos descendo em câmera lenta Descendo, 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 descendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô afim Desce aqui, cavai no alto Joga na bunda pra mim Eu tô querendo Eu tô afim Desce aqui, cavai no alto Desce que cavai no alto jogando a bunda pra mim É muito fevo, a mina não para Eu quero ver você ficando tipo estátua É muito fevo, a mina não para Eu quero ver você ficando tipo um, dois, três Ficando tipo estátua Desce que cavai no alto jogando a bunda pra mim Desce que cavai no alto jogando a bunda pra mim Desce que cavai no alto jogando a bunda pra mim Desce que cavai no alto jogando a bunda pra mim Desce que cavai no alto jogando a bunda pra mim Oh, 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 oh!